Olá, pensadores e pesadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, como são os diplomas e certificados da Unifates, tá? Vou mostrar aqui a versão de alguns deles, versão impressa e também versão digital, e mostro aí alguns deles como é que tá no verso também, tá, gente? Esses certificados que eu peguei aqui, eu peguei na internet, então não vai tá aparecendo o nome de ninguém aqui. Mas antes de mais nada, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, e também não deixe de me seguir nas outras redes que aparecem aqui abaixo, lembrando que tem caixinha de perguntas no Instagram toda semana, tá? E tem live aqui no canal todo domingo também, pra vocês poderem fazer suas perguntas ao vivo. E vamos lá, quem quiser se matricular na Unifates, acessa aí, pensa no hoje.com.br barra Unifates, pra conseguir bolsas de estudos aí, tá, gente? Muito boas mesmo. Mas vamos lá, então. Na Unifates, a gente tem cursos de graduação acelerados, né, também em tempo normal, de pós-graduação, acho que em seis meses, e tem também outro tipo de cursos, assim, que você pode estar fazendo. Então aqui eu peguei, primeiramente, esse daqui, que é o diploma, no caso, né? Pra graduação, a gente fala diploma, é um diploma, pela carga horária chama diploma, enfim. E pra pós-graduação, é certificado. Daí pra formação pedagógica, que é uma licenciatura, pode ser um diploma ou certificado pra formação pedagógica, mas às vezes é diploma também. Então é por isso que é bom ver esse vídeo. Então aqui, no caso, é o diploma mesmo. Então quem fizer graduação vai receber assim, que seja bacharel, tecnólogo ou licenciado. A gente vê que tem aqui centro universitário Unifates, vem o credenciamento já aqui da portaria da Unifates, vem a logomarca da Unifates e vem aqui o reitor do centro universitário Unifates e Unifates no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso superior de bacharelado em administração no 30 de julho de 2022, colação de grau vem também dizendo. Daí tem lá, bacharel em administração, aqui vem o nome da pessoa. E daí aqui a gente tem brasileira natural, do estado do Paraná, na cita de letrará, e vem o número do RG também aqui embaixo, tá? E otorga ali o presente de diploma, afim que possa gozar de todos os direitos e regativas legais. E aí tá aqui a cidade de Paranavaí, 10 de outubro de 2022. Aqui vem o código de validação do certificado no site da Unifates, vem com o site aqui também, né? E daí tem um código aqui que a pessoa pode copiar e jogar lá no site pra verificar o quê? Se esse certificado, esse diploma é autêntico mesmo. Então esse aqui eu não sei, acho que foi uma cópia online isso. Então quando você recebe um digital assim, por exemplo, não precisa de assinatura. O código de validação já verifica que o diploma é autêntico, porque o próprio site da faculdade vai estar dizendo lá, aqui ó, fulano aqui que fez esse curso de administração, tá lá cadastrado, ele fez o curso mesmo, ok? O diploma é válido, é verdadeiro. E é pra isso que serve então, é porque quem atesta a validade de um diploma é a faculdade, pois é ele que emite. Ok gente, então essa daqui é um exemplo de certificado pra graduação, de diploma pra graduação. Eu não consegui achar o verso do diploma de graduação, mas geralmente o que você tem é a portaria de credenciamento de... Mas geralmente o que você tem é a portaria, se for de autorização vai ter a portaria de autorização, se o curso já for reconhecido vai aparecer na portaria de reconhecimento, tá? Aí aqui eu peguei outros certificados, tem um outro aqui que foi emitido em 2021. Esse daqui foi pra uma pós-graduação, ele foi emitido assim, esse foi impresso, a pessoa deixou até dentro do plástico aqui, e aí vinha o nome da pessoa e o RG já direto aqui, mas é o mesmo modelo desse que eu mostrei pra vocês agora do diploma, tá? Pelo menos é bem parecido. Que a diferença é que vem escrito certificado quando se trata de um certificado de pós, vem escrito certificado aqui, o nome do curso tá aqui, especialização em psicomática, psicosomática. Aí tem a nota de realização, o número de horas também tá aqui. Aí a diferença no curso de pós é que no verso, tem um certificado aqui que a gente tem um verso, é que no verso vem as disciplinas com a carga horária, eu acho, o nome dos professores também, e às vezes anota, anota eu não sei se é obrigatório ou não, mas é obrigatório por ler e colocar essas informações no verso do diploma de pós, sempre tem que colocar também os professores. Aqui é um outro certificado que é de um congresso que eles fizeram, aí já é outro modelo porque não é de um curso, assim, sim. Mas aí vem dizendo aqui o período, 40 horas, o nome da pessoa com o número de R.A., que é o número da escola, e vem só uma assinatura aqui. Mas aí aqui no verso, o que eu queria mostrar? Vem aqui sempre no curso de pós, então vai vir uma coisa mais ou menos assim também. Só que vão vir várias disciplinas aqui, tá? Com a carga horária e docente, o que é isso é obrigatório. No curso de graduação, não. Quando é muita coisa, vem separado, histórico escolar, e no verso às vezes... No verso às vezes não, no verso vem só um quadradozinho com a portaria, tá? E a credenciamento da faculdade também. Aqui no da Unifatécio, eu fucei, fucei, não consegui achar. Tem esse outro modelo de certificado aqui, que foi emitido em 2022 também. E esse aqui também é pra um curso, que teve X horas aqui. Esse aqui eu achei diferente já dos outros, até dura assim, mas é um pouco mesmo estilo. E tem esse outro certificado aqui, então, que foi pra uma pós-graduação. Aí eu não sei, esse aqui me parece ser uma coisa digital. Uma pós-graduação que foi realizada em 2023. Aí a pessoa vê o nome dela aqui, RG, um pouco o mesmo modelo que o primeiro que foi aqui impresso, entendeu? A diferença é que o design não é o mesmo. Eu não sei qual é o mais atual. Eu acho que esse daqui, provavelmente, é o mais atual, né? Tô achando estranho só essa letra aqui vermelha. Mas, enfim, isso aí foi o que eu peguei na internet. Muita gente hoje compartilha as informações na internet de certificado, bota lá tudo lindo. Então, gente, é isso aí. Na Unifatécio, então, eles... Eu acredito que eles façam a missão de certificado digital. Agora, não sei se daí o emprego ainda tá sendo emitido mediante pagamento ou não. Mas lembrando que todos os certificados e diplomas vão passar pro digital, tá? Porque assim, com a chave de validação, você consegue verificar a autenticidade. Enquanto o certificado impresso, o diploma impresso, enquanto não tiver assinado pra validar assim, você tinha que só acreditar no pedaço de papel ali que tava na sua frente. Ou senão, tinha que entrar em contato com a faculdade pra ver se a pessoa realmente cursou lá ou não. Então, hoje em dia tá mais fácil. Inclusive, pra você enviar também, quando você procurar emprego ou alguma coisa, você envia. O impresso é só pra colocar na parede agora. Mas você pode pedir um impresso ainda ou imprimir em casa essa versão aqui. Se você quiser com bordinha dourada, manda botar dourado os negócios aqui em volta também, na gráfica, pra colocar na parede, tá? Ok, mas lembrando, gente, na Unifatécio tem muito curso acelerado aí. Um ano e meio somente pra você poder fazer a sua graduação em curso de pré-tecnologia. Acesse aí o pensanoude.com.br.unifatécio e dá uma adiante nas bolsas, você consegue fazer o curso aí por menos de 100 reais por mês, gente. Já vi muito descontão, dava bem menos do que isso. Ok, se você tiver algum tipo de questão, deixa nos comentários aí, com a pergunta em relação à Unifatécio, ao diploma. Se você já recebeu o certificado de mandar a Unifatécio, comenta aqui, diz aí como é que foi, qual desses modelos aqui é que você recebeu ou não, se vê diferente, se o digital ou não, tipo, mandar o impresso ou não, não vou mandar. Dá o seu depoimento aí do que aconteceu contigo e também, quem quer o impresso ainda, diz aí, quem quer, quem diz, ai, não, precisa de impresso, não, só de digital, comenta aí também, gente, que tem muita gente que fica, ai, não tem impresso e tal, eu fico sem saber agora, será que o pessoal realmente quer ou sou só uma meia dúzia de gente que realmente quer o impresso? Porque aí, pra mim, eu não vejo muita, muita vantagem, não, a não ser de colocar na parede. Mas também comenta aí se você tiver sugestão de vídeo, crítica, elogio e agradecimento. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra ver mais vídeos e também dar uma olhadinha na playlist de vídeos da Unifatécio, que eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau!